Eu fui parar na arquitetura porque eu gostava de arte, eu gostava de artes plásticas, sobretudo, eu gostava de pintar, eu gostava de literatura, de música, de ler, eu me aproximava muito mais das artes. Eu, na realidade, sou de uma família em que havia alguns políticos, mas muitos advogados. Eu sou um arquiteto, uma ilha de arquitetura no meio de advogados, para a velha geração. Então, eu sabia que eu não gostava de trabalhar de terno e gravata, que aquele modelo de pasta, terno e gravata na cidade não me agradava. Eu gostaria de alguma coisa ligada à arte, ligada à pintura, pensei muito em ser pintor. Mas aí achei também que pintor era uma coisa assim tão, na época ainda, sobretudo, tão abstrata, tão difícil. Você precisava ser um virtuoso para ser um pintor bem sucedido e eu gostaria de ser bem sucedido no meu trabalho. Eu achei que arquitetura talvez fosse um meio termo aí da história e uma forma de canalizar, de profissionalizar uma intuição minha, uma vontade de mim, um prazer meu. E eu fui fazer arquitetura, sem muita noção do que era realmente arquitetura. Mas na medida que eu fui penetrando mais e me aprofundando, eu realmente percebi que arquitetura foi uma paixão que foi crescendo e que tem aí 50 anos, cada vez maior. Mas eu realmente, sinceramente, eu tive certeza que eu queria fazer arquitetura com a primeira vez que eu fui em Europa e entrei numa catedral gótica, eu era estudante de arquitetura. E eu vi que aquela coisa me pareceu uma coisa milagrosa, alguém transformar um monte de pedra e vidro numa catedral. Quando eu entrei lá dentro, disse isso aqui é pedra, vidro, rocha e o cara faz isso. Então, essa alquimia, eu quero participar dessa alquimia. Eu acho que eu venho procurando fazer catedrais góticas aí desde esse momento. Eu, como arquiteto da prefeitura, num determinado momento, fui chamado para fazer uma reforma do jardim zoológico. E foi um projeto, eu era muito moço, era recém formado, e o projeto do zoológico em si era muito interessante. E eu fiz um alojamento para ursos himalaicos. E eu estudei o comportamento dos ursos. Os ursos hibernavam, os ursos eram fortes, os ursos eram brincalhões. Eu passei uns meses entendendo o universo dos ursos para poder fazer um projeto que fosse adequado. E fiz o projeto dos ursos. E o projeto dos ursos, na realidade, o Lacerda, naquela ocasião, era o governador. O Lacerda foi ao jardim zoológico numa segunda-feira de carnaval. Irritou-se, provavelmente, porque os arquitetos não estavam trabalhando numa segunda-feira de carnaval, porque segunda-feira não é feriado. E também achou que o meu projeto extrapolava, que o dinheiro público estava sendo desperdiçado no projeto. E deixou um bilhete lá, longo, mas que dizia que o jardim zoológico era para exibir bichos e não arquitetos. E que eu estava extrapolando com dinheiro público, etc e tal. Eu fiquei muito irritado, porque na realidade eu não estava extrapolando nada. Eu tinha apenas estudado como é que funcionavam os ursos e eu precisava de estruturas rígidas, etc. E, por conta dessa irritação, eu resolvi botar o projeto dos ursos na premiação do IAB. Acho que foi em 65, isso. E eu ganhei o prêmio. O prêmio de projetos, não me lembro nem daquela categoria, diversos devia ser. O absurdo da história, o folclórico da história, é que, na verdade, o diretor do jardim zoológico achou que, por bem, não colocar ursos no alojamento e colocar macacos. Então, todo o meu trabalho, quer dizer, de pesquisa, de procura, de entendimento do comportamento dos ursos, foi tudo por água abaixo e ficou uma coisa, na realidade, ridícula, que era um negócio forte, grande, com um fosso em volta e tal, e cheio de os macaquinhos lá dentro, brincando. São umas coisas, uma ironia engraçada nessa história, né? E E E E E